Tudo bem família? Atendendo a pedidos, vamos dar mais dicas de serralheria na parte de corte de tubos. Então, eu já ensinei aqui no canal como fazer corte 45 graus e também corte boca de lobo fazendo um gabarito na policorte. Então se você não viu, clica nesse card aqui, que são dois vídeos que tem aqui pra você assistir como fazer 45 e boca de lobo com a policorte. Mas e quem não tem policorte? Precisa fazer manualmente com uma esmerilhadeira. Nesse vídeo eu vou te ensinar então a fazer um corte 45 graus e boca de lobo perfeita sem utilização de gabarito na policorte. Vem comigo! Pra corte 45 graus em tubo, já me deparei diversas vezes com pessoas fazendo isso aqui, tentando encostar essa base aqui. E com a canetinha assim ó, tentar fazer aqui mais ou menos um rumo pra cortar. É uma opção, mas geralmente não fica perfeito. Outra coisa foi pessoas tentando fazer isso aqui pra fazer boca de lobo. Medindo mais ou menos aqui e fazendo a marca pra cá. Exatamente pra poder fazer um corte mais ou menos aqui, mais no olhômetro pra encaixar. Não fica perfeito, mas a pessoa de repente fica várias falhas e ela vai preenchendo com solda. Mas pra você não perder tempo, eu vou te ensinar a fazer uma traçagem. É muito simples. Basta você pegar papel, régua, tesoura, caneta. Bom, material que você utilizava na escola. Jamais ia imaginar que usaria em serralheria, não é mesmo? Vamos lá, é bem simples. Pega um papel, claro que ele tem que estar cortado esquadrejado. Você vai fazer isso aqui. Primeiro, 45 graus. Vou girar ele aqui no tubo. Vou deixar o papel bem justo. Pra poder marcar aqui, ó, o encontro dele. Tanto de um lado, quanto do outro. Vejam que isso aqui é um macete bem simples. Isso você aprende em caldeiraria. Que é chamado de traçagem visceral. Bom, aqui eu já tenho o diâmetro. Atrecer um diâmetro de tubo de uma polegada e meia. Isso dá certo em todas as medidas de tubo, tá? Não é só nessa. Vejam que ele ficou exatamente o diâmetro do tubo. Agora você vai dobrar no meio. Dobrou no meio, coloca aqui no tubo, gira, deixa bem justo. Afasta um pouquinho da borda. Aqui na ponta faz a marcação do encontro aqui. Mesma coisa do outro lado. Pra que você vai fazer isso? Exatamente pra você fazer isso. Nós dividimos ele no meio, correto? Você vai colocar ele aqui, ó. Essa marca dessa ponta aqui na ponta. Coloquei a marcação do centro do tubo aqui na reta do papel. E do lado de cá, a mesma coisa. Olha lá o tracinho na ponta do papel. Seguro o tubo, faço a circunferência. Mesma coisa do outro lado. Vou encostar aqui e aqui. E faço a circunferência. Como esse aqui é 45 graus, vou unir a parte de cima com a de baixo. Olha como isso é bem simples. Feito isso, vou fazer o recorte. Faça com bastante calma, pra ficar bem perfeito o corte. E essa que nós escrevemos que é maior, é a que nós vamos utilizar. Pra fazer a marcação, pode pôr em qualquer parte do tubo. Faz o alinhamento aqui. Peguei um pedaço de fita pra facilitar. Então eu vou colocar aqui na ponta. Dessa maneira. Assim que fica. Agora, é só fazer a marcação. Tira esse papel. Se você quiser, você pode guardar ele. Pra você utilizar outras vezes. E você só marca aqui. Que esse aqui é 45 graus. Pra tubo. De uma polegada e meia. Você guarda. Vou fazer o mesmo procedimento em outro tubo. Até porque, pra testar e mostrar pra vocês que funciona. Eu preciso encaixar um tubo no outro. Senão, não vale. Não tem problema sair tudo riscado torto. Porque o que vale no corte, é essa parte interna. É a hora do corte. Então, vamos lá. Fiz o primeiro corte, agora vamos para o segundo corte. Reparem que no corte, conforme eu coloco o papel, fica essa pontinha, uma leve pontinha, tá? Aqui é só passar a esmerilhadeira para ficar reto. Vejam que esse eu tirei a ponta, esse eu não tirei a ponta, por causa do papel. Olha, é só essa pontinha. Vou tirar a ponta daqui também. Para ficar bem transparente, vejam que eu tirei só a ponta, o restante eu não passei a esmerilhadeira para a gente testar. Vamos lá, vamos lá e olha que legal, olha como é que fica. Agora vamos ver com o esquadro. Vejam que para não ter influência e não parecer, ó, estava passando esmerilhadeira, toda a rebarba embaixo tá, só não tá aqui onde eu passei, para tirar aquela pontinha que eu mostrei. Coloquei um esquadro magnético porque fica muito mais fácil e sem influência da mão. Então, ó, vou encostar e vejam como fica. Ó, encostado como fica. Olha que legal. Do lado de cá, vejam que aqui talvez foi porque eu cortei um pouquinho a mais do risco. Vejam que embaixo encosta, em cima também aqui ficou uma abertura bem pequena, mas é muito provável que seja o meu corte. Mas é bem satisfatório. Deixa eu ver se encaixa mais. É, ele até encaixa mais. Ó, ficou uma frestinha bem pequena. Mas vejam que esse recorte com papel funcionou bem bacana. Fala a verdade. O que vocês acharam desses 45 graus? Agora, fazer o boca de lobo. Faço a mesma coisa com outro pedaço de papel. Envolvo o tubo. Deixo ele bem alinhado. Faço a marca do encontro. Dobro o papel no meio. Mesma coisa que nós fizemos com o 45. Agora tem uma diferença. Faz aqui ó, a mesma coisa do 45. Faz a marcação numa ponta lá. Marcação na outra. Com o tubo. Isso do diâmetro que você quiser. Vem, coloca aqui ó, na pontinha. Na outra. Faz a circunferência. Vem do outro lado, faz a mesma coisa. Qual é a diferença para o boca de lobo? Parece que nós vamos fazer um gabarito para 45. Mas não é. Porque aqui agora, nós vamos cruzar as linhas. Esse aqui é boca de lobo, tubo de uma polegada e meia. Agora eu vou fazer esse recorte. Vejam que esse aqui é diferente. Porque eu não vou seguir aqui para cima. Eu vou vir aqui agora. Por isso que eu falei que é diferente. Esse daqui ele cruza. Viram a diferença? Vou pegar um outro pedaço de tubo. Colocar aqui o corte bem na ponta. Deixar alinhando. E colocar uma fita. E agora, faço a marcação com a canetinha. Tira o gabarito. Aí você pode guardar o gabarito. E vou fazer o corte. Faço o corte de um lado. Viro. E do outro. E olha como que fica. Vou só tirar a rebarba. Vejam que eu não fiz nenhum tipo de encaixe com o disco flap. Apenas tirei a rebarba. Terminou de fazer o corte. Você vai colocar? Parece que não deu certo. Olha. Mas não é isso. É porque esse tubo tem o mesmo diâmetro desse. Então aqui nós temos a parede ainda do tubo. Aqui o que você pode fazer. É pegar outro tubo. Como esse. Encostar aqui. Fazer a marcação com a canetinha. Você pode fazer essa marcação. Vou fazer dos dois lados. Para mostrar para vocês o que acontece. Pronto. Tem essa opção. Que vai encaixar diretamente no tubo. Você não vai precisar fazer nada. Ou. Se você não quiser. Quiser deixar essa pontinha. Não tem problema. Só encostar. Vim com a reta de borracha. Bater. O tubo ele vai encaixar se você bater. Caso você não queira bater. Para abrir essas pontas. O que você pode fazer? Exatamente isso que eu mostrei. Agora eu vou cortar aqui. Você tira a rebarba dos dois lados. E a hora que você encostar. Vejam como fica. Encostado. Dos dois lados. Vejam. Aí você tira aquela ponta. Senão você tem que bater. Para a ponta encavar. Lá em cima desse material. Eu sempre fiz com aquela ponta. Já tirei a ponta assim. Mas é raro. Só quando você quer fazer um projeto. Onde vai ficar aparente. Então assim fica mais bonito. Aí requer um pouco mais de tempo. E dedicação. Mas olha que legal que fica o encaixe. É outro nível. A boca de lobo fica perfeito. Como se fizesse naquelas máquinas. Que coloca uma serra a copo. E faz o corte do tubo. Fica perfeitinho. Show de bola. Não é mesmo? Bom meus queridos. Como puderam ver. Quem diria que um pouco de material descolar. Um pouquinho de conhecimento. Alguma forma geométrica. Num papel. Faria isso. Olha que legal. Boca de lobo. E 45 graus. Sem utilizar policorte e gabarito. Apenas é claro. Utilizando um gabarito de papel. Se pudermos chamar assim. Olha que legal que fica. Corte manual. E aí. Gostaram? Que outro tipo de corte você quer ver? Então fica ligado. Que eu vou trazer mais dicas de serralheria. Para você aprender. Pois isso aqui. Ajuda muito aí. Para a construção dos seus projetos. E espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.